Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão achando que eu tô num resort, né? Ainda não, tá? Eu tô aqui num empreendimento que eu acho incrível, que eu acho maravilhoso, que eu sou encantada por ele, que é o The Park View em Indaiatuba. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês, mas antes de eu apresentar esse empreendimento maravilhoso, eu gostaria de te convidar pra curtir, comentar esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e não deixa de se inscrever no nosso canal pra que você seja sempre notificado em cada vídeo novo que nós postarmos. Vamos lá? Gente, a gente tá aqui na entrada do hall da Torre A. Olha só que linda essa entrada, imponente. Uma entrada super agradável, super moderna, muito bem decorada. Aqui deve ter mais ou menos um pé direito de 6 metros quadrados por dia. Aqui é o hall de entrada dos finais da torre, dos apartamentos 1, 2 e 3 da Torre A. E tem essa área aqui de estar, que é bem agradável também, pra você deixar como uma sala de espera, você tá recebendo alguém, até você descer, então fica um ambiente bem agradável. E aqui a gente tá entrando no salão de festas. Esse salão, ele comporta até... Ele é um salão que comporta até 250 pessoas, é um salão muito amplo. E olha que... Tudo aqui, tudo aqui é muito bem decorado. Olha só o tamanho... Dessa área aqui. Não só isso. Ele é super completo. O cozinho é de apoio. Bem equipado. Olha só a decoração. Olha só cada detalhe. Os móveis muito modernos, de premissa, claridade. Aqui a gente tem a cozinha que... dá o apoio pro salão de festas. E pra cá a gente tem os... banheiros. Feminino e masculino. Essa área aqui, ela é inteira também com a churrasqueira. Olha só que legal. Super bem equipada também. Olha só essa churrasqueira. É a GAS. Ela é super rápida dessa casa. que é uma beleza. E aqui também dá acesso a toda a área comum do prédio. A gente está indo aqui do salão de festas. A gente entra pro hall de entrada do elevador dos apartamentos com finais. Quatro, cinco e seis. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse empreendimento são os detalhes. Olha esse acabamento aqui, todo em mármore. Isso daqui, ele dá realmente um diferencial pro empreendimento. Esses acabamentos, o gesso em todas as áreas comuns, a iluminação, a decoração. São todos esses detalhes que me chamam muita atenção nesse empreendimento. Vamos subir aqui, ainda na torre A, a gente vai subir aqui, ó. A gente entra na parte business e cinema. Aqui é um cinema, tudo com acústica. A gente tem um telão grande, as poltronas super confortáveis. E logo aqui a gente entra na parte do business, que é o business room. Mais pra cá. Workstation. E aqui ainda no mezzanino. Olha essa alteração. A da detalhezinha. A gente dá acesso pros sanitários e pra sala de administração do tédio. Gente, eu tô aqui no hall da área social, da área de lazer, tá? Ainda na torre A, só que é por outra entrada. Aqui, essa parte, é a parte do jogo sênior. Olha que legal! Como ela é equipada pra jogar. Imagina você com seus amigos aqui, com toda a privacidade, jogando um poker, um baralho. curtindo em casa. Muito bacana, né? Vamos lá pra outra área? E também, na torre A, esta aqui, é o salão de jovens de adultos. Jogar de bilhar, mais um espaço pra jogar baralho. E curtir bons momentos aqui com seus alunos. Pessoal usa bastante nessas áreas sociais, tá? Integrado aqui a essa área, tem a área de churrasqueira que a gente já mostrou, que é integrada com o salão de festas. E aqui tem o Sport Bar. Você pode assistir aí o Centros League, o Jogo do Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, não sei daqui a tira que você torce, mas olha que espaço gostoso aqui. Que bacana. Sexta-feira, essa área aqui, sexta-feira à noite, essa área aqui fica bem cheia. O pessoal curte muito mesmo. E pra cá... A linda e maravilhosa piscina. Tem aqui o parquinho. A quadra de baquete. A pista de skate. Olha que legal. Lá, tudo decorado, tudo personalizado. E aqui, ó... Eu vou entrar... pra brinquedo a pé. E o pessoal mantém, viu? O pessoal é muito bacana. Quando tem que colocar um todo o pechinho sempre organizado, sempre dá... Fica sempre assim, a brincadeira da peste. aqui tem um espaço, que é um family room aqui. É tipo de uma copa... pra amamentação... Um apoio aí. Eu vou entrar no salão de jogos físicos. A gente tem os computadores dos gamers profissionais. Olha que bacana essa área aqui. A gente tem a mesa de pebolinho, mesa de pingue-pongue, mesa de futebol de botão e aero-roque. Gente, eu tenho que fazer um sucesso que é tão afiançada. Até a dupla joga, até eu jogo isso aqui. É uma delícia. Tá? E vamos lá pro outro lado da torre C. Pessoal, eu tô aqui no hall e assim, aqui é a torre A. Essa daqui... Tá sendo gravada agora a torre C. E a torre B. A torre B, ela vai ser entregue no ano que vem, em 2022, no segundo semestre. Tá? Então, eles estão em fase de obra ainda. Mas, independente disso, ele tá bem fechado aqui. A obra não tem acesso à área de lazer. Até porque a gente... As torres A e a torre C estão entregues. Então, tem gente morando. Então, fiquem tranquilos quanto à segurança, quanto à privacidade, tá? E vem comigo. Gente, a gente tá aqui no hall da torre C. Essa entrada aqui é pro salão de festas, tá? Não sei se dá pra perceber, esse hall é um pouco menor do que da torre A. Por quê? Porque aqui dá acesso pros apartamentos de 92 metros quadrados, tá? Aqui é a entrada dos elevadores, pros finais 1, 2 e 3. E aqui, esse hall aqui, pros finais 4, 5 e 6. E aqui, dá acesso pro salão de jogos kits que eu já gravei, tá? Notem também que a decoração também é toda padronizada, os acabamentos. Entrando aqui, a gente vai no mezanino. Ele dá acesso pra academia. Aqui o elevador, mezanino. Academia completa. Aqui, o music room, tem uma sala de música. E aqui os vestiários. Eu vou até fazer questão de mostrar, porque olha o capricho da construtora, que eles colocaram até chuveiros. É um vestiário mesmo. Parece de academia mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Música Uma das coisas que eu acho bacana nesse empreendimento é que mesmo com todo esse tamanho, toda essa estrutura de área de lazer, com toda essa estrutura completa de home club que ele tem, além da localização privilegiada, o custo dele de condomínio, ele é muito bom. Tudo isso você pode ter para um imóvel padrão, tá? Estou falando para um imóvel padrão, o condomínio ele chega em média a 450 reais. É muito pouco, gente. Isso que eu não estou nem considerando a entrega da Torre C, aliás, é da Torre C, que ainda vai ser entregue e a probabilidade é que esse custo ainda baixa ainda mais. Música Pessoal, a gente está aqui no decorado do The Park View, tá? Então eu vou mostrar aqui o apartamento para vocês. Esse é o modelo de 104 metros quadrados. A construtora ainda tem apartamentos disponíveis, especialmente na Torre B, que é a torre que vai ser entregue no ano que vem, em 2022, no segundo semestre, tá? Então vem cá comigo. Olha só, uma das coisas que eu vou falar para vocês, que aqui é tudo automatizado, aqui é o lavabo, a cozinha, olha que cozinha espaçosa, cozinha americana, tá? Ele é entregue sem a parede. Se vocês quiserem ter a opção, dá para fechar assim, dá para até colocar essa torre aqui, que está super moderno. Aqui é a área de lavanderia. E eu quero ressaltar aqui, eu vou parar aqui e vou falar para vocês. Essa área gourmet é uma das maiores áreas do mercado, tá? É muito espaçosa, dá sim para você decorar do seu jeito, do jeito que você quiser. Ele tem muita versatilidade para isso, para você personalizar da sua forma, tá? Aqui cabe mesa de seis lugares, tanto mesa quadrada quanto mesa retangular de 1,80m, cabe aqui tranquilamente, tá? Aqui é a sala. Tem gente até que também separa aqui, no empreendimento tem gente que coloca uma porta aqui, para separar a área íntima da área social. E aqui, vamos aqui no primeiro dormitório. Olha que o primeiro dormitório é como é amplo. Vindo para cá. O segundo dormitório. São três dormitórios, esse modelo de 104m². São três dormitórios, sendo uma suíte. Essa daqui é o banheiro que suple os dois dormitórios. E aqui a suíte. Essa daqui, só para vocês terem uma noção de tamanho, isso daqui é uma cama queen size, tá? Olha o tamanho desses armários. Aqui tem um armário, ó, de verdade aqui, ó. Quatro metros de, mais ou menos, de armário, tá? Dá para fazer um armário bem bacana para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí! Dá para fazer um armário bem bacana para vocês. Não só isso, uma das coisas que eu quero ressaltar é que no empreendimento, o grande diferencial é que em todos os apartamentos do empreendimento tem o box no hall do apartamento. Então, esse box dá para vocês depositarem aspiradores, escadas, vassouras, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Além disso, esse empreendimento, ele tem aquecedor a gás nas torneiras dos banheiros, da cozinha, tá? Não só isso, ele tem uma varanda técnica, onde você pode colocar os equipamentos de ar-condicionado separado, sem você colocar na varanda. Então, fica muito bacana, tá? Se você se interessou, se você quiser saber mais desses apartamentos disponíveis, entre em contato com a gente. Eu vou deixar aqui o link do nosso WhatsApp para você agendar a sua visita. A gente te traz o decorado e você vai se encantar com esse apartamento. E aí 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 Pessoal, eu convido vocês a virem visitar esse empreendimento e se surpreenderem com cada detalhe. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto